Música Durante o cerco da polícia, Roberto Jefferson gravou vídeos que foram publicados nas redes sociais. No primeiro, ele mostra a chegada dos policiais e diz que vai reagir. Fontes da Polícia Federal afirmam que foram lançadas três granadas e dois tiros de fuzil foram disparados. Tô mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! É luta! Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim e eu atirei neles, ó. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Roberto Jefferson afirmou que não atirou para acertar os policiais. Eu dei perto, eu não atirei neles. Mas o que? Que dentou o vidro? É, mas arrebenta o vidro. É, mas... Eu não, aqui, eu vou... Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei ninguém pra pegar. Ninguém. Não atirei ninguém pra pegar. Tirei no carro e perto deles. Elam quatro, eles correram. Antes da gente continuar, eu vou passar pra Ana Flor. Nós vamos ver, mais uma vez, imagens ao vivo do Globocop. O Globocop tá sobrevoando o comendador Levi Gasparian, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde fica a casa de Roberto Jefferson e há toda uma movimentação policial. Inclusive, agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio estão presentes nessa ação, junto com policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais militares. O Globocop vai mostrar agora no detalhe o carro da Polícia Federal, que acabou sendo atingido também pelos tiros e pela granada. É esse carro preto que aparece um pouco mais à esquerda da tela. Dá pra ver que o parabrisa está com estilhaços. E, se o Globocop depois conseguir mostrar com mais detalhe, também há marcas de tiros na lataria, na parte lateral do carro. E agora, então, o Globocop ampliando um pouco mais a imagem de comendador Levi Gasparian. E agora, então, o Globocop vai mostrar o nosso site. A gente acaba de receber a informação que o ex-deputado Roberto Jefferson se entregou, então, à Polícia Federal. A gente está aí confirmando os detalhes, mas a informação que chega pra gente é essa, que, então, ele se entregou agora, no começo da noite, à Polícia Federal. A informação da Andréa Sadi, que ela obteve, então, junto à Polícia Federal, se entregou e, segundo a Polícia Federal, estão iniciando as buscas. Porque foi, então, a determinação, foi a determinação que foi, que estava na petição exatamente expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que havia, nessa petição, a cláusula de que essa prisão poderia se dar a qualquer hora, não havia limite de horário pra essa prisão, já que seria, então, um flagrante delito, né? Porque houve essa agressão armada aí aos agentes da Polícia Federal. Então, você está vendo imagens aí de Levi Gasparian, da cidade, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde mora Roberto Jefferson, onde ele estava em prisão domiciliar desde janeiro desse ano e houve, então, essa entrega aí, atendendo a essa determinação pra que seja convertida a prisão domiciliar em prisão preventiva. Portanto, ele volta à capital fluminense e vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que é algo de praxe nesse momento, antes, então, de ir pras instalações da Polícia Federal.